Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e gurizada no vídeo hoje É o seguinte manos, mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, no vídeo hoje eu vou ensinar pra vocês Como vocês podem estar conseguindo aí as katanas do Deadpool E a gente vai fazer uma mega partida aqui com as katanas, beleza? Bom, mas antes de começar esse vídeo galera Não se esqueça de deixar o like Também de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Pra não estar perdendo nenhum vídeo Isso é apenas uma recomendação Pro YouTube poder notificar você quando sair vídeo novo E não se esqueça galera Vai na loja de itens agora E utilize meu cupom lá manos Que é a GGALSTAR-YT A minha tag de apoiador aí mano Que realmente dá presente para os inscritos E mano, bora lá velho Deixa nos comentários o seu nick da Epic Qual plataforma você joga E qual item você quer ganhar de presente Pra mim poder enviar um presentão aqui De graça pra você, beleza? E realmente mano, me apoiem na loja Que vai ajudar demais Então bora lá molecada O que vocês vão precisar fazer pra desbloquear aí manos A katana do Deadpool Uma coisa que eu quero falar pra vocês É que as katanas do Deadpool É picareta e mochila ao mesmo tempo Molecada Ou seja É uma mochila que você usa como picareta Se é que me entende Então bora lá manos Vamos clicar aqui E entrar aqui no QG do Deadpool Pra gente pegar aqui Os desafios do Deadpool Ó, vocês podem ver que a katana já tá aqui manos Cravada no espelho Mas bora entrar antes aqui no computador Pra ver aqui os desafios manos Entrando aqui a gente vai ver O desafio da semana 4 Encontra as katanas do Deadpool Bora pegar então aqui a primeira katana Que fica em frente a esse espelho E vocês podem perceber molecada Que o Deadpool não está mais aqui dentro O controle tá aqui arremessado no chão Que ele tava jogando E uma câmera que tava aqui Agora tá lá dentro da privada mano Exatamente velho Então a gente recebeu essa alteração Então bora lá manos Vamos pegar aqui a katana Pegamos a primeira kataninha aqui do Deadpool A segunda katana é só a gente voltar aqui Pro lobby Pro lobby não Aqui pra tela do passe de batalha E entrar aqui no cofre de armamentos Bora entrar aqui Olha só manos A segunda katana já tá aqui Atrás dessa skin aqui manos Da Maya Bora pegar elas Lembrando molecada Só tem esses dois locais Pra vocês conseguirem pegar as katanas Tá bom? Não existe outro local Então bora pegar aqui a segunda katana Já era molecada Pegamos aqui as duas katanas do Deadpool E tem mais algum desafio Bora ali ver Qual é o último desafio Pra gente conseguir pegar aí as katanas Vamos ver qual é Cause dano a estruturas de oponentes Mano isso daqui é muito simples velho Agora a gente vai iniciar uma partida aqui De equipe tumulto Pra gente causar danos A estruturas de oponentes Mano Equipe tumulto é bem rápido Então bora entrar aqui numa partida E quando iniciar a partida Eu já volto Bora lá então rapaziada Começou aqui a partida manos O ônibus inimigo Passou em frente aqui Ao lago da preguiça Bem em cima manos Então eu acho que por aqui A gente vai encontrar mais inimigos Mano Então bora tentar Encontrar aqui qualquer arma Pra dar dano aqui Na estrutura deles velho Tomara que tenha algum inimigo por aqui velho Beleza tem um inimigo ali Ele tá ali Então deixa eu tentar pegar uma arma aqui Pra poder causar dano a ele Nas estruturas dele Ele tá por ali mano Olha lá ele lá Olha lá ele lá Olha lá ele Ai ele tá mirando em mim pô Ele já sabe que eu tô aqui Mano pior que Essa dose aqui não é boa Pra causar dano A estrutura de longe não Na verdade ela não é boa Pra causar nenhum tipo de dano A estrutura Beleza Peguei aqui uma arma boa Pra dar dano a estrutura É só esperar agora Ele começar a construir Rapaziada Bora Puxar em cima dele E vamos Fazer ele construir Ai 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 Que ele Que ele Constrói Isso ele construiu Vai Constrói Amigo Constrói Amigo Mano O pior é que não mostra Quanto de dano A gente tem que dar Velho Dá com a picareta Só fala que tem que Causar dano Com Ai Sai daqui Velho Constrói Ai cara Será que ele Acobretou o desafio Quebrar mais uma aqui Pra garantir E agora Bora eliminar Esse cara Mano Eu acho que foi Beleza Eliminamos aqui o carinha E bora Voltar pro lobby Molecada Vamos ver se a gente Já conseguiu Completar esse desafio Do Deadpool Manos Bom rapaziada Tamo aqui Manos E até agora Não contou o desafio De causar dano A estrutura De oponentes Mesmo a gente Causando dano Eu acho que a gente Vai ter que iniciar Uma partida solo Mesmo E vamos ver No que vai dar Eu acho que Talvez esse desafio Possa estar bugado Velho Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que Que dá Beleza rapaziada Encontrei uma estrutura Lá Bom Causei dano A estrutura Tô causando dano Tô causando dano Consegui quebrar Algumas estruturas Será que Completei esse desafio Manos Tô causando dano Aqui essa estrutura Aqui também Vou lá dar picaretada Mano Vai que Tem que dar picaretada Manos E eu tô dando tiro Mas ali não é específico É tipo Não mostra Você tem que causar dano Com picareta A estrutura Entendeu Ó o cara aqui Beleza Pera um pouco Agora sim Bora Bora tentar matar Esse cara aqui Mano Aí cadê esse cara Mano Cadê esse cara Ele deve tá aqui dentro Mano Onde é que tá esse cara Mano Onde é que tá Esse cara Na moral Velho Isso é muito rato Velho O cara iniciou Aqui a partida E eu descobri Por que eu não tava Conseguindo completar Esse desafio É só a gente iniciar A partida Clicar em desafios Em desafios do Deadpool E a gente vai ver aqui Estágio 2 de 2 Cause dano A estrutura de oponentes É 10 mil Que tem que causar Molecada Mas lá Nos desafios Não mostra Cause 10 mil De dano Eu acho que foi um problema Da tradução Do inglês Pro português Do Fortnite BR Então é toda culpa Do Fortnite BR Por não especificar Quanto de dano A gente tem que causar Só entrando aqui Na partida Que a gente consegue ver Então bora Cair aqui nessa Cidadezinha aqui Bora tentar conseguir Essa katana Quando eu conseguir a katana Manos Quando eu estiver Voltando pro lobby Eu volto a gravar E mostro pra vocês Porque o meu computador Não aguenta jogar Meu computador Não aguenta É 10 fps Então quando eu conseguir Eu já volto Vamos lá então Rapaziada Conseguimos completar Agora aqui Os desafios Do Deadpool Era 10 mil De XP necessário Só que a Epic Games Não nos informou isso Só durante a partida Mas tá aí Manos Pegamos aqui a katana Do Deadpool Bora coletar ela Já vou equipar ela Aqui também No Cavaleiro Negro Que ela é muito linda Bora resgatar Aqui também O spray Aqui que a gente conseguiu Olha só Molecada A katana Do Deadpool Cara Será que tem como Usar ela também Mano Como mochila Deixa eu ver Katana Não tem como não Sido vazado Dentro dos arquivos Do jogo Que ia dar pra usar A katana Como picareta Também mano Mas eu acho que Não vai dar não Bora iniciar Aqui uma partidinha Aqui do modo criativo E vamos ver Como é que é Essa katana Cara Vamos lá rapaziada Começou aqui a partida Manos De modo criativo Olha só Como é Essas katanas No jogo Cara Muito da hora Pena que não tem como Ainda utilizar As katanas Do Deadpool Como picareta Mas eu achei da hora Velho Eu achei da hora E combina bastante Com a skin Do Cavaleiro Negro E deixe nos comentários Galera O que vocês acharam A respeito Das katanas Que chegaram No Fortnite Manos Bora entrar aqui Numa zona de guerra Não sei o que os caras Estão jogando aqui E bora ver Como é que são Essas katanas Bora lá então Rapaziada Começou aqui a partida Manos Já estou aqui Com a kataninha Bora tentar ganhar Uma partidinha aqui De box fight Mano Tomara que eu Consiga ganhar O meu pc é bem lagado Galera Então Ai Não estranhe Caso Eu morra por lag Porque o pc é bem ruim Mesmo Está todo mundo Focando eu O cara roubou meu kill Roubou meu easy kill O cara Cadê o cara Ah o cara Está aqui dentro Cara Eu buildei em cima Eu botei o chão Em cima E não saiu O chão O tiro saiu Sozinho Meu Deus do céu Ah cara Tá bom Vou rir galera Essa é minha deixa Mano Mano Mas eu não consigo entender Como o meu tiro Não pega nos caras É só isso Que eu não consigo entender Acho que talvez Porque eu seja cego Ah Olha esse L2 Cara L2 Absurdo Nossa Estou muito na vida Toma aí Não Cara Morri Mas o vídeo de hoje Vai encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Conseguimos a katana De graça do Deadpool E o seu outro item de graça Que é um spray Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo E até o próximo vídeo Aqui do canal Fui